De hoje, deixe o Espírito Santo de Deus dominar a sua vida e nenhum anticristo encontrará espaço nela. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Glória a Deus, maravilha. Epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Vamos ler aqui. O inimigo de Cristo. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido e por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixam porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixam para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo e por isso todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho, pois quem rejeita o Filho rejeita também o Pai, e quem aceita o Filho também tem o Pai. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficaram no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Mas, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os engane, pois o Espírito ensina a respeito de tudo. E os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com o Cristo. Aleluia! Quem é mesmo o anticristo? O texto que lemos aqui agora, 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 18 até 29, explica que se trata, o anticristo se trata de tudo e todo aquele que rejeita Jesus como o Messias, o ungido, o Cristo. Em outras palavras, como o próprio Filho de Deus. De fato, não é um só, são muitos. E eles continuam ativos em nossos dias. Segundo Paulo, o cristão luta contra as forças espirituais do mal, Efésios 6, 12. Por trás disso, tudo está o próprio Satanás, que inspira os que se opõem a Cristo. Assim, qualquer que tentar resolver os problemas da maldade humana, substituindo Jesus Cristo por alguém ou outro, ou mesmo por um sistema, por mais lindo que seja, age como o anticristo. O versículo em destaque, segundo o Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim, Não deixe que ninguém os engane com nada disso. Aleluia! Hoje foi dirigido aos... O versículo em destaque foi dirigido aos cristãos de Tessalônica, que estavam com dificuldades para aceitar a mensagem de que Cristo voltará. Paulo, então, escreve-lhes nessa carta que não deveriam deixar-se enganar. O próprio Jesus também disse aos seus discípulos que precisariam vigiar, porque muitos viriam em seu nome, com prodígios e sinais, tentando enganar a muitos. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 5. O apóstolo Pedro também escreveu em sua primeira carta que o cristão deve ser vigilante, pois o adversário está andando ao seu redor, rugindo como um leão. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Esse espírito com M minúsculo do anticristo invade a vida de muitos para afastá-los de Jesus, tanto para que o rejeitem de antemão, como para que o abandonem. Entre estes, muitos se desapontam com líderes e movimentos cristãos, e deixam de seguir o caminho da fé cristã. No entanto, tudo o que quer impedir você de seguir a Jesus é espírito demoníaco do anticristo. E uma de suas táticas é desviar nossa atenção de Jesus para a gente e para sistemas que, mesmo sendo cristãos, sempre têm imperfeições e podem decepcionar-nos, mesmo quando as dúvidas aparecem e as dificuldades se amontoarem. Permaneça na verdade inicial. Jesus Cristo é o Senhor. Só ele pode destruir o espírito do anticristo. Deixe o Espírito Santo de Deus dominar sua vida e nenhum anticristo encontrará espaço nela. Amém? Então, queridos e amados irmãos, Jesus, Deus, não mudou. Tudo aquilo que vier dizendo o contrário, de que não é bem assim, que está velho, está arcaico, de que serviu por um tempo, já não serve mais, que as coisas mudaram, que precisa evoluir, isso tudo é anticristo, é antibíblico e deve ser rejeitado por nós, ainda que tenha milhões de argumentos convincentes. A verdade inicial é a verdade que nos converteu, que nos transformou, que nos tirou da morte para a vida, libertou a nós. Então, é essa verdade que tem que prevalecer. Porque se ela muda, então, Deus não é mais Deus. O Deus onipotente, que tem todo o poder, o Deus onipresente, que está presente em todos os lugares, Ele é onisciente, que sabe de todas as coisas antes do início, sabe do início, sabe do processo todo, já preveu o início do fim, o fim e pós fim. Está tudo dentro do planejamento perfeito de Deus. O planejamento de Deus, do início ao fim, Ele não é flexível, porque Ele é impecável, o planejamento do Pai. Amém?